A minha vida foi segmentada nessa coisa do aqui e do agora. Eu vivo o meu momento, né? As coisas pra mim vêm muito... Eu vou compondo, vou compondo, vou compondo, e quando eu vejo que tem uma coisa pronta, eu lanço um disco. Eu sempre sonhei paca. Sem sonhar, não dá. Quem tem um sonho, não dança. Você na multidão, você é diferente As suas mãos me acenam, nem parecem ter morrido Cheias de presentes, caixas coloridas Trouxe uma orelha em volta, num pano vermelho É a prova, meu amor Me espera sem uma orelha Vou correndo, vou agora Onde está o meu amor No asfalto quente do aeroporto Como uma miragem É a alma quem castiga o corpo Esta é a mensagem Na paisagem distorcida Pelos aviões que sobem Você voltou pra me ajudar E eu fico mais feliz Mas ainda não estamos salvos O ar está pesado Não é só a cicatriz Que identifica um ser amado Temos que ter ideias juntos Temos que achar uma maneira É que agora está chovendo Uma chuva sem vento A meia hora ventava Vamos fugir pra dentro A meia hora ventava E tínhamos coragem E eu já tô cansado De não gostar de mim A meia hora ventava E eu já tô chorando Você voltou pra me ajudar e eu fico mais feliz Mas ainda não estamos salvos, o ar está pesado Não é só cicatriz que identifica um ser amado Temos que ter ideias juntos Temos que achar uma maneira É que agora tá chovendo uma chuva sem vento A meia hora ventava, vamos fugir pra dentro A meia hora ventava e tínhamos coragem E eu já tô cansado de não gostar de mim É! Cazuza era o Cazuza, assim, o menino da noite Eu gostava dele, mas ele quase não falava comigo Não me cumprimentava muito Um dia, num carro em São Paulo, com a Patrícia Cazé Ela botou uma fita, era do Barão Vermelho Aí eu disse, poxa, esse menino é um poeta Eu me acabei de...